A primeira ideia foi utilizar um material que eles já utilizam, só que de maneira diferente, que é o bambu no caso. Hoje eles utilizam o bambu para vedação na escola existente e a gente achou interessante propor um uso estrutural do bambu, que é uma coisa que já é utilizada há algum tempo em países latino-americanos, como Equador e Colômbia bastante, no Brasil bem menos. Mas aí a gente pensou uma estrutura de bambu, a princípio a espécie gádua, e que essa estrutura pudesse, a gente contasse com a alternativa dessa estrutura ser enviada daqui do Brasil, na impossibilidade dela ser produzida lá. Se ela for possivelmente produzida lá, a gente produz ela lá. Então seria uma construção que, essa é a base da construção, o bambu, ela seria construída em duas etapas, principalmente. A primeira delas é a montagem da estrutura. Se ela for pronta do Brasil, a gente consegue, com pelo menos umas cinco pessoas, a gente já consegue montar essa estrutura. Ela é inteira parafusada e articulada, então ela não vai ter corte, não vai ter processo de construção dessas vigas e pilares lá. Uma vez que ela estiver montada, a gente cobre e depois faz a alvenaria de vedação, que seria uma alvenaria feita de blocos moldados no local, o adobe, que já é uma técnica utilizada por eles lá. Então, uma vez coberto da chuva, eles poderiam ter tranquilidade para construir, mesmo na época de chuva. A vedação de alvenaria a gente pensou o mais aberta possível para possibilitar, em primeiro lugar, a entrada de luz, muita luz, para as salas ficarem iluminadas durante o dia na aula, e ventilação ampla por causa da temperatura. A questão do uso do bambu é uma possibilidade de uma arquitetura diferenciada, uma arquitetura que sai do, vamos dizer assim, do normal, que seria o uso do ferro, o uso do concreto, e por eles já utilizarem essa técnica, eu acho que é muito interessante a gente partir do que eles já estão produzindo e tentar dar um passo além daquilo. Obrigado. Obrigado.